O garotinha Pra onde você tá indo, vida? Você já chegou no hotel? Você já tá no hotel? Você já tá na cama no hotel? E aí, tá aprovada? Tá aprovada a cama? Acho que tá Tá sentindo que mole aqui? Sim, se você parar por lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL